Ah, velho... A mesma call, galera. Nós vamos chegar aqui. Ó, já tô com pro. A gente tá com pro. Chama o Capitão. Pô, Capitão, pelo jeito, a call tá enfraquecida, né? Mas um pouquinho já é caixa, hein? Vamo ali nos prédios aqui, ó. A gente pega o dinheiro easy. Com certeza. Mano, a Superstore tá tão quietinha. Cê tá percebendo isso? Superstore é o fervo só quando a gente tá lá, fi. Dá pra comprar, hein? Drop aí, Dilma. Ó, caixa de shield pra nós, hein? Acabaram de pegar o drop aqui na Superstore, velho. Dá pra grifar esses caras, mano. Bora, bora. Vai ser os Ghosts que sempre vai lá matar nós agora. Essa é a rotação dos Ghosts. Exatamente essa. Já me viram aqui. Não sei se vão vir me buscar. Tô voltando. Tô indo pro drop. Eles tão vindo aqui. Já tão aqui na ponta, já. Então, eu? Pera, deixa eu pegar meu drop, ó. Eu vou topelar eles. Eu não proivi na tua história, Snarfs. Por que eu não proivi? Eu tava do lado, velho. O Snarf tá na Snarflândia. Meu Deus, tá dormindo. Aqui, Tony Boy. Caiu. Caiu onde? Aqui, ali a frente. Salta, salta. Bora. Olha o helicóptero, galera. Tão rasgadinho já. Quebrei dois lá. O cara da direita tá meado. Peguei o esquerdo. Peguei o esquerdo. Continua. Não para, não para. Relaxa. Bora ali. Eu gira o caixa aqui, John. Desce no muro que eu vou dar a volta. Eles vão estar tudo de costas pra mim. Não. Eu acho que a gente... Vai na direção pra lá. Eu não posso. Te ouvi, te ouvi, te ouvi, te ouvi. Tô morto, John. Tô me curando. Ele tá de rocket. Não sobe. Tô tomando do outro lado. Tô tomando do outro lado, John. Nossa, é uma bala. Sniper. Tô sem shield, John. Morri, véi. Um tiro, um tiro, Tony. É isso. Ele levou o tiro. Eles tão onde? No bombeiro? Eles tão de gauche, véi. Cuidado. Ah, tô vendo eles lá em cima lá, ó. Miu alguém? Me dá cobre a caixa aí, ó. Dei muito tiro, Tony. Dei muito, Tony. Tá tudo sem colete. Tudo sem colete, pode ir. Dropei um. Pode ir, eu tô com o outro. Nada me deu. É isso. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Desceiro, desceiro, desceiro. Eu finalizei um só. Peguei mais um. Dois agora. Tá aí embaixo. Peguei, peguei hoje, peguei hoje. Ai, a grana tá 3 aqui. Caçada, guys. Lembra? Ah, não. Sério? Pode ir. Vou pegar aquela caçada. Vem, 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 vem. Peguei, vem, vem. Cadê o lugar? Cadê o lugar? Cadê o lugar? Posso soltar? Pode soltar, pode soltar. Pode. Soltei. Vou deixar você aqui e vou tentar atropelar eles. Você pega eles tudo de costa. Pô, cara. De novo, cara. Tô na caçada com vocês. Não, eles não tão na caçada não. Eu sei, mas depois. Boa, Tony boy. Foi tudo, foi tudo. É isso, é isso. Tem mais, guys? Eu pulei. Pegaram a影片 aqui. Assim ressoou aqui, man. Tá aqui, tá aqui Tony. Eita. Em que eu pulei os infection? Vou morrer, eu acho. Vou morrer. Assapta ele pra mim! Tá solo os infection. Metou? Matei. Não tem mais um? Vamos... Ataque a ele Não ta aqui vei, ah vai tomar no cu velho Cara a demora pra pegar a arma vei Eu vou o xadão aqui Pera deixa eu pegar minhas armas Eu vou cobrar vant aqui, vem 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 Vocês estão muito desesperados Tem outro vant ai, tem outro vant Tô relaxado Vem Tony, vem Tony Tô aqui, tô aqui Tem muitos anos de competição Ta no banheiro ai Peguei, peguei Peguei em cima, peguei em cima Vou ali em cima Vou tentar pegar essa caçada Pode ir O meu morreu Pode soltar, solta, solta Solta, solta 4 verde, 4 no verde Verde? É, to indo pro verde Tá, to indo contigo O cara que eu te peguei O cara que eu te peguei E ai Tony, Tony Onde? É o John, desculpa Desculpa, é o John Eu pego, pego Tá chapando o Coquito Vem, vem Não, não, vou de cá Eu vou lá com o Tony Também vou, também vou Peguei dois aqui Boa Peguei mais Peguei mais um Só tem mais um Só tem mais um Só tem mais um Tá vindo me finalizar aqui Boa Não, peguei, peguei É o Brian Tô todo mundo num carro, não dá hein É, é troca Pega o caminhão ai Ta eu e o Johnzinho Ta eu e o Johnzinho Obrigado, obrigado Three wave, three wave Bora, bora Posso pegar uma coroa Você quer pegar uma coroa? Deixa eu aqui, deixa eu aqui Deixa eu aqui Vai nos outros cara Alguém matou esse cara, guys Os azul aqui, ó A gente me deu todo mundo, Tony Lá em cima Peguei, peguei, peguei Oh, tinha vários caras aqui, mano Vamos pegar esses caras aqui É um só não? Não, não era um só Olha lá, tudo em cima Tudo em cima, Nani Peguei um Tony Atrás de vocês aí Outro Tá, tá metendo bala Tá de stop embora Cuidado Ataca a era em mim De vida Peguei um, peguei um O de um de vida Vou ir pra strike Vou ir pra strike Vou ir pra strike Tem que ir mesmo ver Tô indo Foda Tem que sair da chuva Puta, mano Como é que eu vou sair daqui, velho? Puta, mano Nossa, foi os três, velho Eu matei três, mano Até era um cara muito louco Mas parece que eles nascem Eles vão comprar nós, velho Confia, confia Eu vou arrestar vocês Tem cara aqui na vila do Chaves, não, né? Tem Aí é crime demais Tem um cara aqui dentro Eu vou arriscar arrestar vocês, velho Morreu, morreu Morreu, morreu Lindo, linda, linda Nossa, sonho Será que eu vou cair na caixa, Tony? Não, né? Cai, pode cair Eu vou matar o cara aqui Tem, aqui tem, aqui tem No azul Acabado, tá batido Vai pro datezinho, Tony? Ah, não, mano Toma aqui, ó Eu não enxerguei esse cara, velho Tô muito cego Olha ele aí, Tony Peguei lá em cima direto Acho melhor deixar a coroa Quer deixar a coroa viva ou não? Melhor, né? Melhor, melhor Vou lá, volta, volta, volta Vou pegar o drop aqui, me dá o cover Em cima de mim, em cima de mim Claro, claro que pegou em mim Peguei um, Tony Nossa, eu tô morto Dá o cover, dá o cover Matei, matei Tá tudo de vida, Tony Tá, calma Peguei um Mais um Pulou Pulou? De vida, Tony Boa Tem mais cara vindo Acabou de ressar na loja Ah, foi o John Foi o John Tô sem shield Tô sem shield Vou comprar shield Dá pra comprar shield? Dá o dinheiro, dá o dinheiro da ainda Dá o dinheiro Tô me atirando O que é que a gente abre aqui velho? A cara aqui É isso Respeita, tá de brincadeira É o bonde dos Brab é o bonde dos sem coleira Respeita, tá de brincadeira É o bonde dos Brab é o bonde dos sem coleira